E aí, gente? Hoje eu vou falar novamente sobre beleza americana, só que com um porém, porque eu não vou falar sobre o filme, eu não vou falar sobre que concorreu ao Oscar e tal, tal, tal. Eu vou falar sobre curiosidades que eu acabei descobrindo depois de procurar bastante sobre esse longa, que eu fiquei assim, nossa, realmente esse filme aqui, ele é muito complexo, tu não consegue assistir só uma vez e pensar, ah, entendi tudo. Não, isso sem condições. Tu tem que rever, prestar bastante atenção e tem muitas coisas que ficam assim, tu precisa de um empurrãozinho pra entender. Então, eu acho que eu vou começar sobre a rosa. Essa rosa aqui é uma rosa muito famosa nos Estados Unidos que ela transmite, assim, beleza por fora, mas por dentro não. Esse é o significado da rosa nos Estados Unidos e por isso que esse filme se chama beleza americana, porque é uma beleza que é de fora, mas dentro não. E até aqui tá escrito, ó, olhe bem, olhe bem de perto, porque é uma coisa assim mais, tipo, já é uma indireta pra te pensar um pouquinho além do que o filme tá mostrando. E se vocês repararem, essa rosa aparece em várias cenas do filme, mas em cenas que tá, teoricamente, tudo muito bem, tudo falsamente feliz. No começo, ela começa a cortar as plantinhas ali, a mãe da Jane, e daí tu pensa assim, sabe, tá? Ela tá ali cortando as plantas e é uma rosa da beleza americana ali. E daí depois, no jantar, eles estão jantando e tem ali a rosa, só que o Lester tá brigando com ela, então, teoricamente, né? Com a Carolyn, então, sabe por quê? Que ele tá ali brigando com a Carolyn e com a Jane e, ao mesmo tempo, tá ali a rosa. É pra pessoa ter uma impressão daquela tradicional família americana. É feliz por fora, mas por dentro a realidade não é essa. Eles tentam vender que são felizes, mas não são. E isso é só um dos poréns. Esse filme, o diretor é um Sam Mendes, né, que é super famoso. E vários atores foram cotados pra fazer o papel do Kevin Spacey. Inclusive, Jeff Daniels, Tom Hanks, Kevin Costner, o Woody Harrison, o John Travolta e o Bruce Willis. Eu fico imaginando, não tem como, eu acho, imaginar outra pessoa nesse papel, porque eu acho que serviu como uma luva pra ele. Achei divino, assim. E eu acho que ele fez muito bem. Muito bem, o Lester Brunen. E também teve várias polêmicas, porque a atriz era menor de idade e os seus pais tiveram que aceitar e escrever ali uma, né, aprovar as cenas que ela fez de topless, a Angela, né. E, então, bem complicado, né. Na Lolita também aconteceu isso. E também o Kevin Spacey improvisou todas as suas ações nas cenas que Lester está fumando no carro enquanto canta American Woman, que é uma das cenas que eu achei muito legal. Que eu adoro essa música e, sei lá, eu achei bem, assim, improvisada mesmo, que ficou super legal pra botar no filme. E quem se encantou muito com esse filme foi o Steven Spielberg. Ele deu a maior força pro Sam Mendes fazer esse filme de uma vez, porque ele deu o roteiro e pensou, não, esse filme vai ser muito bom, vai ser uma maravilha, tu tem que fazer esse filme. E, dito e feito, né, concorreu e ganhou vários Oscars. Então, isso realmente valeu a pena. E esse filme é muito mais do que um filme, assim, de... nem feta, como falam, ou um filme bobo, porque se a pessoa prestar atenção no que que ele realmente tá querendo passar, no que que realmente ele tá querendo te expressar ali, um sentimento muito mais profundo do que simplesmente ali que ele tá apaixonado pela Angela. Mas não, ele reaprendeu o sentido que ele precisava, ele reaprendeu várias coisas, ele começou a dar mais bola pra várias coisas, que antes ele tava, teoricamente, adormecido. E tá aí uma curiosidade que eu não sabia, que a beleza americana faz diversas referências ao universo de Lolita do Vladimir Nabokov, que eu não sabia. Que o Lester Brougham é um anagrama para Humbert Lernes. E o sobrenome de Angela, o Vines, soa como Haze, sobrenome de Lolita. Isso eu não sabia, eu achei, só que tinha a ver com o lance da idade, que ele se apaixona, porque também não é um absurdo tão grande, eu acho que Lolita é bem mais, assim, absurdo, né? E também eu achei, assim, um filme fora de sério por causa da trilha sonora do Thomas Newman. Eu acho ele divino, ele fez também o Da Corrente do Bem. Eu sou muito fã desse cara, porque eu acho, assim, que ele deu o tempero mais que se precisava pra esse filme ser um grande sucesso. Porque aquela trilha sonora dele ali, principalmente quando acontece a fatalidade com o Lester no final, eu acho demais, assim, e ele consegue te transmitir toda a emoção daquela cena ali. Claro, tem os atores, né, ensinando e tal, mas aquela música dele ali, nossa, toca o meu coração, assim, eu sempre choro. Fato. Então, eu acho isso muito notável também, tem que dar os parabéns pra ele. E é mais ou menos isso, assim, a beleza americana é bem complexa, não é nada do que as pessoas dizem, assim, quando vem uma vez só. Então, se tu viu só uma vez, eu acho que tá na hora de ver de novo e prestar bastante atenção. E nesse que eu tenho aqui, ele tem uns documentários a mais bem legais, que daí também fala sobre essas curiosidades. Então, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e assistam de novo, prestando bastante atenção. E assim, eu acho que vocês tenham gostado do meu vídeo e assistam de novo.